19 de setembro, Guarapari completa 133 anos de emancipação política. Confira a programação da Festa da Cidade. Tudo pronto para a Festa da Cidade, que começa logo mais nesse terreno, ao lado da Igreja Sagrada Família, na Praia do Morro. Hoje é o primeiro dia do evento. Às 9 da noite, quem se apresenta é o grupo Molejo. Às 11 é a vez da dupla sertaneja João Neto e Frederico. E a expectativa do município é receber até 25 mil pessoas. Hoje nós temos duas grandes atrações, são dois grandes shows nacionais. É o grupo Molejo, com o seu carisma fantástico que tem. E João Neto e Frederico, que dispensa comentários. Então a ideia é de que venha muita, muita gente. Na quinta, dia dos 133 anos de emancipação da cidade, A comemoração vai ser com missa campal às 6 da tarde e show católico. Amanhã, dia 19, o dia do nosso aniversário, nós teremos a missa campal, iniciando às 18 horas. E após a missa, por volta das 19h30, nós vamos ter o show católico Vida Reluxo. Na sexta, acontece o tão aguardado show do Barão Vermelho. Na sexta-feira, inicia-se o Motorrock. Então, na abertura, vai ter todos os eventos de abertura e tal. E o show, o grande encerramento da noite, com o show do Barão Vermelho. O evento conta com 20 tendas de comidas e bebidas. Vai ter uma novidade com os efeitos luminosos. Você que está aí vendo, venha para cá, venha curtir. Molejão, né? Dá uma dançada. Depois, você vai poder curtir João Neto Frederico. Traga sua família.